Beleza galerinha, fã do canal Arte Improviso, mais uma vez é nóis Vou gravar esse vídeo aqui a pedido de um inscrito, beleza? Fica comigo aí até o final do vídeo que eu vou soltar algumas dicas aí Com certeza vai ajudar você, é isso aí, tamo junto É isso aí galerinha Resolvi fazer esse vídeo aqui a pedido de um inscrito, beleza? Fez um comentário lá Era pra me ter vindo mais cedo, mas eu tava trabalhando e eu consegui só agora uma folga Por isso eu resolvi vir fazer esse vídeo Pra vocês aí que esperaram o vídeo esse final de semana Eu não gravei porque eu estava em um retiro espiritual Da igreja, beleza? E a gente Ficou o final de semana lá e Eu não fiquei mexendo em internet, nada E a gente tava lá Se divertindo e E também adorando o nosso Deus, beleza? O inscrito me pediu pra me fazer um vídeo Em rua Paralepipe E eu encontrei aqui, ó A única rua que eu conheço aqui de Paralepipe Dessa aqui Eu vou andar um pouco aqui nessa rua E eu quero ver aqui como é que a gente O que é que a gente pode falar a respeito dela, beleza? Eu não sei se Se onde você mora é assim Desse jeito aqui a rua Mas vamos lá Deixa eu Vou dar uma acelerada aqui E vamos ver como é que se comporta aqui A Ronda Beach É isso aí Vou contar aqui pra vocês o seguinte Dar uma reduzida aqui É o seguinte Rua de Paralepipe É uma rua que Não é confortável pra Ronda Beach Pra falar a verdade Não é Vou dizer pra você aqui o porquê Porque é uma rua que trepida muito a moto E a Ronda Beach Ela tem bastante carenagem Por ela ter bastante carenagem É isso Você acaba Ouvindo aí, né? Os barulhos de carenagem Trepidação Essas coisas Mas a Ronda Beach Ela roda normal aqui Tirando o barulho De boa Você roda de boa Do mesmo jeito que você anda No asfalto Você vai andar aqui também Na rua de Paralepipe Entendeu? Do mesmo jeitinho Não tem muita diferença não É... Vou ver a frenagem aqui Como é que é a frenagem Vou acelerar um pouco Ó... A frenagem é a mesma Não... Não vi diferença nenhuma do asfalto A frenagem É assim Você não pode correr numa rua dessa aqui Correr numa rua dessa aqui Você tá pedindo pra se acidentar Porque é uma rua Pelo menos essa aqui que eu tô É uma rua que ela não é pão Ela tem muito... Tem muito buraco assim Porque cede Então ela é muito irregular Entendeu? Então... Não pode correr muito numa rua dessa aqui Mas a forma de pilotagem É a mesma É a mesma forma de pilotagem aqui Eu não vejo diferença nenhuma E é de boa E outro detalhe É... Eu vou fazer um vídeo É... Pra ajudar você aí Que tem uma Honda Bis E até mesmo no asfalto Você vê que ela Faz muito barulho A carenagem dela Vou fazer um vídeo aí Que vai ajudar você 80% nisso daí Você vai reduzir 80% o barulho aí Da... Da moto Beleza? De carenagem Essas batidas de carenagem aí Com certeza você vai reduzir uns 80% Aí nós vamos aqui Vamos rodar mais um pouco aqui Ó... Segunda Ó... Terceira É... No caso a minha aqui Ela não tá fazendo tanto barulho É uma moto nova, né? Como você pode... Vocês sabem aí É uma moto nova Mas talvez você tenha já uma Bis De dois, três anos Quatro anos E... Talvez ela vai fazer um pouquinho mais de barulho Entendeu? Ou uma motinha mais antiga Uma Bisinha mais antiga Vai fazer um pouquinho mais de barulho Porque... É... Vai, vai, vai Vai folgando os parafusos Entendeu? Então se a gente não tiver De ir na manutenção Todo o tempo E... Ajustando Aí acontece isso mesmo Vai folgando cada vez mais E quando ver Tá demais aí Tá soltando peça tudo Mas eu creio que você não vai deixar Chegar esse ponto A sua moto, né? Então... É muito interessante Você... Sempre tá fazendo Essa revisão aí De ajustes De parafuso Na sua Honda Bis E eu vou fazer o vídeo Ensinando Uma técnica muito boa Só mesmo pra você Fazer isso aí Que eu falei Que vai ajudar você aí Na... A diminuir Essa trepidação aí Esse barulho aí De caninagem Beleza? Estando bem ajustado Não tem problema nenhum não Ó... Tá de boa aqui De boa mesmo Pilotagem é a mesma Do asfalto Galerinha Eu não... Não vi diferença nenhuma não A não ser que seja um... Outro tipo de paralepípedo Que eu não conheço Eu conheço esse daqui Entendeu? E aqui tá de boa Pilotagem é a mesma Do asfalto E vamos lá Vamos lá Vou mandar mais um pouco aqui Quero... Aproveitando que eu tô aqui Quero fazer um... Fazer aqui um comentário Um alerta Pra falar a verdade Eu vou aqui no asfalto Deixa eu ver um negócio aqui Quero mostrar Pra falar a verdade Pra vocês algo aqui Dar uma parada aqui Nessa esquina Que a caminhonete vai passar aí Ó... Aqui na esquina Vou dar um retorno aqui Quero parar aqui Nessa esquina aqui É o seguinte galera É... O que eu vou falar aqui É muito importante Pra você aí Que anda de moto Tá sempre atento Se conscientizando Entendeu? Porque a nossa vida Ela é só uma Então é muito importante Você saber O que você tá fazendo No trânsito Você tem que tá consciente Mesmo do que você faz Sempre respeitando Velocidade Respeitando os pedestres Respeitando aí As autoridades Entendeu? Então é muito sério Assim Porque a nossa vida Ela é só uma Por que eu tô falando isso? Tô mostrando ali Pra vocês ali Não sei se vocês estão vendo Aqui na frente Na minha frente Tem uma cruz aí Essa cruz foi de uma jovem Que sofreu um acidente aí Acabou falecendo Ela era youtuber Já tava crescendo no youtube aí Tava ficando já Bastante famosa Mas aconteceu aí Essa fatalidade E ela acabou falecendo Era uma jovem Eu acredito que Uns vinte e poucos anos Acho Acho que não tinha Vinte e cinco anos de idade Entendeu? Que isso venha a servir De exemplo pra nós aí Ter sempre mais e mais Confiança aí No que a gente tá fazendo Fazendo certo mesmo Deus Ele Sempre vai olhar pra gente De uma forma especial Porque ele cuida De todos nós Entendeu? Então Mas pra isso é necessário A gente fazer a nossa parte Faça a sua parte Que a sua parte Ela vai fazer a diferença Se não for na tua vida Ela vai fazer a diferença Na vida do próximo Você pode servir de espelho Pra alguém De referência Entendeu? Quem quer conhecer a história dela É a Amanda Da 160 Esse é o canal dela No YouTube Que tá aí Não foi excluído Do canal dela Entendeu? Essa ideia aqui É só pra conscientizar Você aí mesmo Que eu creio Que você vai fazer Sua parte E você vai estar ajudando Tanto a você Quanto ao próximo Beleza? É isso aí galera Espero ter respondido Aí a dica do inscrito Que pediu Andando no Paralepípedo De Ronda Bish E eu creio Que esse vídeo Deu pra você Ter uma noção De como a Bish Funciona Rodando No Paralepípedo Pra mim Foi normal Mesmo que tá andando No asfalto A única diferença É o barulho E a trepidação De carenagem Isso aí é normal Em Ronda Bish É normal Mas é isso aí galera Eu vou estar gravando Um outro vídeo De redução de marcha Um sem tranco Eu peguei uma dica Muito boa mesmo E essa dica aí Ela é inédita No Youtube E eu vou estar dando Pra você Essa dica De graça Beleza? Só ativar o sininho aí Caso você não for inscrito Inscreva-se no canal Beleza? Deixe seu like aí Pra ajudar E não se esqueça De visitar o canal Da minha esposa Dicas com Carol Barros Todos os vídeos Que tem no canal Vai ser reproduzido No canal dela também Mas com ela ensinando Beleza? É isso aí galera Um grande abraço Falou Fui